O desejo delas, o terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui hein, o Coutinho É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre machigando das grandonas que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, nóis ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce bola pra nóis, joga em câmera lenta Tira foto, faz story com os bandido que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nóis comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado Race sete apês, sete piranha, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe atura o surto O barão rocano com as frose do OnlyFans Nós come, bebe, sobe o vouch do seu arroba no Instagram Ei da revoada nas madrugada paulista Deu de olho gorda, destrador de periquita Ali Baba e os 40 ladrão melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil SP, BH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Tacando uma chanela abusada, começa a gata do fogo bombom Nós sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o Rian e o pai, vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o pique, zo passa no cartão Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Faltou comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê, atura ou surta Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Faltou comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê, atura ou surta SP, MC Paiva, linda nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí Parva, agora você conheceu a verdadeira Revoada, né? Calma aí que tem um parceiro querendo encostar Calma aí, deixa eu te indo o telefone E aí Tubarão, cadê a Revoada? Diretamente é... Restante Love Facts Restante Love Facts É o Coutinho Então pega a visão E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto